Tá, a gente tava numa parte bem irritante, eu acho que a gente tinha perdido a câmera e a gente teria que achar a câmera. Vamos de gameplay então aqui, peraí. Menos luz, pra ficar mais dark. É que é uma coca, né? Peraí. Peraí, né? Peraí. Peraí, porraí. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Isso é que é a foda. Tô tranquilo, tô tranquilo, porque isso aí é um susto relativamente decente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Pega, amigão, que, ali ó, estica, a câmera, pega, meu Deus, como é inútil, como que um ser humano pode ser inútil assim, meu Deus, cara, eu tô jogando com a porra do Vito, do, 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 do manicômio, é o Vito, o incapaz, tá ligado? Uma pessoa incapaz, é só pegar e a gente volta pra ali, aí você vai me fazer ir pra cá no meio da escuridão completa, onde é que tá fazendo barulho, porque você não dá conta de esticar uma mão, Vito, do, do gameplay, ó, ó o Jump's Card, ó o Jump's Card, ó lá, O que? Três dedicadas de metal na era dos treveiros cinco minutos Aonde que? Era aqui? Cadê? Não era aqui, não? Onde que era, gente? Sá, 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 não era aqui, gente, mas, aqui Pô, quebrou minha lente, velho O que que é isso, sá, 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 sá Não era nesse banheiro aqui mesmo não? Por que a gente entrou nesse banheiro aqui? Não era aqui não? Ué! A porta aqui trancou? Ué! Ah é! Foi aqui ó! É! Verdade! Lembrei! Aqui a gente passou na... Na Hartunça Agora vai hein! Aqui a gente entrou aqui Zanfaz quem foi Karl Marx Dentro da visão neoclássica contemporânea de socialismo moderno Karl... Karl Marx Karl Marx foi um cara aí legal aí Eu nem gosto muito de falar desses trens não sabe? Porque... São pessoas... Que fizeram a sua contribuição em nome da democracia mundial e do Brasil Graças a Deus aí Todos eles aí contribuíram um pouquinho aí com a sua... Com o que podiam né? Esse país democrático Que bom que a gente tem Graças a Deus! Encontro parte... Esse cara fica zanzando velho Nossa! É um pega pega! É um pega pega! O jogo é um pega pega! Ele fica vagueando! Ele fica vagueando! Já viemos na ala feminina Aí agora... No segundo andar Aí agora voltou para a administração O cara é o que? É um porra do... Entregador do iFood Tocando de roda por aí E a gente que toma no cu! Tem um cara lá ó... Olha lá a perninha dele Olha o cara que tá fazendo lá velho É do... É homem do pau aquilo lá? Não parece ser um homem do pau não Mas sei lá né? Olha... Aquele tá aí? Aquele é um... Aquele é um dossier? Anzu! Três meses, cara! Tudo bom! Catani! Beleza! Guerra! No amigo guerra! Tudo bom! Mano, que cara vai gritar comigo, né? Guerra, Anderson, obrigado. Vocês estão preparados? Lá vai. Olá, Marilene. Ah, parece que é só um Zé Coceira. Que isso? Parece que é só um Zé Coceira. Aquilo ali é ou não é, né? Não, não é um livro, sei lá, não tá brilhando, mas tem como descer por aqui, né? Não tem? Agora não sei se eu vou ali ver o que esse cara é, parece que é só um Sarneiro mesmo. O Sarneiro vai gritar? Você vai gritar? Você vai gritar? Quem tem... Chinelo! Cadê o chinelo? Cadê o chinelo? Cadê o chinelo? Você vai gritar? Qual é o jeito? Você vai me empurrar? Me bater? Me dar murro? Qual é o gameplay aí? Não, eu já vou ir de costas aqui, ó. O que está rolando aqui? O que? Senegal! Não tem razão para nós conseguirmos a morte. Não tem razão para nós conseguirmos a morte. Não tem razão para nós conseguirmos a morte. A morte. Caralho, velho! Disse aí que eu estou falando, Rancor! Nossa Senhora! Posso olhar aqui dentro rapidinho, né? Estava falando ali com o Guerra, tá? O que tem aqui, meu irmão? Por que você está aqui? Por que está... Posso entrar? Tipo, vou entrar no Anais, tá? O que está rolando ali? Vou ficar aqui rapidinho. Mas é coisa pouca. Não! Não! Não é nada com você, não! É... É por conta do sereno, né? Do sereno entrar. Como você sabe que não é um paciente? Não sei lá, meu irmão. Bota som de grito em Donat acima de 100 conto. Para você ficar... Oi? Que? Discord? Eita, o que aconteceu? Discord? Eu estou no Discord. Eu estou no Discord. Estou olhando. Qual Discord? É para entrar em algum Discord? Ah, para ir lá na... Ah, beleza. Ir lá no Discord dele. Beleza. Eita, o favor! Tchau, eita. Tchau, tchau!